Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Pinotti, estou de volta aqui no canal Terra Animal. Hoje, falaremos sobre aquele que leva o título de rei dos animais, os leões. Esses animais são nativos da África e vivem em habitats variados, incluindo savanas, matas abertas e desertos. Eles são adaptáveis e conseguem sobreviver em uma ampla gama de condições climáticas e ambientais. No passado, os leões também eram encontrados na Ásia, mas atualmente só são encontrados na África. Deixe o seu like e se inscreva em nosso canal para receber mais vídeos do Mundo Animal. O reino animal é cheio de fascinantes e os leões são uma delas. Pertencendo à família dos grandes gatos, os leões são o segundo maior felino da Terra, perdendo apenas para os tigres. Vamos explorar mais sobre os maiores predadores do planeta. Os leões são conhecidos por suas crinas e pelo em forma de manchas na cabeça e pescoço. Eles geralmente são maiores e mais fortes que as fêmeas e são responsáveis por proteger o bando e procurar presas. Eles também são responsáveis por marcar seu território e mantê-lo seguro contra invasores. No entanto, eles raramente caçam sozinhos e geralmente esperam até as fêmeas retornarem com a presa antes de se juntar a elas para comer. Na natureza, esses animais vivem entre 10 e 16 anos, enquanto em cativeiro podem chegar a 30 anos. Já as leoas são responsáveis pela maior parte da caça do grupo. Elas são habilidosas caçadoras e trabalham juntas para derrubar presas maiores, como zebras e búfalos. Além disso, as leoas são responsáveis por cuidar dos filhotes e ensiná-los a caçar e sobreviver. Os filhotes são muito fofos e brincalhões, mas também são protegidos e cuidados pelas leoas da manada. Eles aprendem a caçar e a se defender através do jogo e da observação das fêmeas mais velhas. Quando os filhotes atingem uma idade adulta, eles deixam o seu bando e procuram o seu próprio território ou se juntam à outra manada. Agora, vamos às 12 curiosidades sobre leões que talvez você não saiba! Leões são os únicos grandes felinos que vivem em grupos, conhecidos como manadas, alcateias, matilhas ou bandos, que podem chegar a 40 indivíduos. A manada geralmente consiste em fêmeas, filhotes e um ou mais machos dominantes. A presença de outros membros do bando ajuda a proteger os filhotes de predadores e também torna a caça mais eficiente. Os machos adultos têm jubas e pelos manchados que são únicos para cada indivíduo. Essas jubas servem como uma espécie de cartão de visita, permitindo que os leões reconheçam o macho e possam avaliar sua força e dominância. As fêmeas são responsáveis por caçar, vigiar, alimentar e liderar o grupo. Elas são habilidosas e astutas caçadoras, usando sua força e habilidade de caça para derrubar presas maiores como zebras e búfalos. Os filhotes são brincalhões e curiosos. São protegidos e ensinados pelas fêmeas da matilha. As fêmeas dedicam muito tempo e esforço para criar e proteger os filhotes, ensinando-os a caçar e se defenderem. Infelizmente, os leões cometem infanticídio. Isso ocorre quando um macho dominante mata os filhotes existentes em um grupo para garantir que a sua própria prole tenha prioridade na obtenção de alimento e na reprodução. Isso também influencia as fêmeas a entrar no cio mais rapidamente, permitindo que o macho dominante se reproduza com ela. No entanto, o infanticídio tem efeitos negativos na população de leões, como a redução da população e redução da diversidade genética e propagação de comportamentos agressivos. Leões são excelentes caçadores e são capazes de derrubar presas maiores, como zebras, girafas e búfalos, além de se alimentar de outros mamíferos como um guinus, javalis e até mesmo crocodilos. Eles usam sua força física, habilidade de trabalho em equipe e astúcia para caçar com sucesso. A pele de um leão é tão espessa que pode protegê-los de mordidas e arranhões durante uma briga ou caçada. Isso permite que eles participem de brigas intensas com outros leões e hienas ou compresas sem se ferir seriamente. Leões dormem em média cerca de 20 horas por dia. Eles passam grande parte do seu tempo descansando e recuperando energia para caçar e proteger a sua manada. Já que é um animal que prefere caçar à noite, costuma dormir durante boa parte do dia. Os leões são conhecidos por seu rugido alto e distinto, que pode ser ouvido a uma distância de até 8 quilômetros. O rugido serve como uma forma de comunicação entre os leões, alertando outros membros do bando sobre perigos ou avisando possíveis presas ou rivais para se manterem longe. Esses felinos são encontrados em habitats variados, incluindo savanas, matas abertas e desertos. Eles são adaptáveis e conseguem sobreviver em uma ampla gama de condições climáticas e ambientais. Leões são nativos da África e são encontrados na África do Sul, Botsuana, Etiópia, Quênia, Moçambique, Namíbia, Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue. Leões são classificados como uma espécie ameaçada de extinção e sua população global está diminuindo rapidamente. Fatores como perda de habitar, caça e conflitos com humanos estão contribuindo para a redução da população de leões. Por isso, há mais de 20 anos, algumas populações de leões estão sendo protegidas e monitoradas. Embora sejam conhecidos por serem fortes e poderosos, leões também são conhecidos por serem carinhosos e protetores com seus filhotes e membros do bando. Eles também formam laços sociais e trabalham juntos para proteger o seu grupo e território. É comum ver fêmeas cuidando dos filhotes de outras leoas. Normalmente, dentro do grupo, é comum que as fêmeas fiquem encarregadas do cuidado da caça. No entanto, o leão também desempenha um papel importante. Embora sua principal função seja proteger o grupo, em situações específicas, o macho pode usar toda a sua força e poder para derrubar presas grandes. O motivo pelo qual o leão também é conhecido como o rei da selva se deve em parte pelo fato de que, durante a caça, ele pode atingir velocidades de até 56 km por hora. No entanto, ele não consegue manter essa velocidade por muito tempo. Por essa razão, o grande felino costuma se aproximar da presa silenciosamente, mantendo uma distância de cerca de 3 metros antes de se lançar com violência para derrubá-la. Uma vez que a presa esteja dominada, o leão usa seus dentes afiados, que podem ter até 8 cm de comprimento, para cravá-los na garganta do animal. Em resumo, os machos, fêmeas e filhotes desempenham papéis importantes na alcateia e são responsáveis por garantir a sobrevivência da espécie. É importante destacar que os leões são uma espécie ameaçada de extinção e os esforços de conservação são cruciais para garantir a sobrevivência desses animais fascinantes por muitas gerações futuras. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Isso nos ajuda muito e incentiva a fazer mais vídeos como esse. Espero que tenha gostado. Te vejo na próxima! Tchau! Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma